Posso acionar a Camila Rodrigues aqui de volta comigo no Balanço Geral? Um circuito flagrou um fulto de celular dentro de uma casa lotérica. Ô meu Deus! Camila, conta pra gente aí. A gente não tem paz, né, Oloares? Nem pra pagar a conta a gente tem paz. Pois é, o Adeval inclusive tá aqui com a gente pra contar um pouquinho da história dele. A gente tem as imagens aí, né, que mostram o circuito interno de segurança dessa casa lotérica lá no Jardim Goiás. Ele foi lá pagar uma conta, tranquilo, né, nosso dever, né, infelizmente tem que pagar a conta. E colocou o telefone dele em cima. A gente tem as imagens aí que mostram o exato momento em que um homem que tava atrás na fila dele, um homem de boné azul, chega e disfarça ali, inclusive conversa com o atendente, dá uma risadinha, dá até pra perceber esse momento aí. E leva o celular do seu Adeval, que depois percebeu, né, tudo isso depois que ele foi embora. Um prejuízo de R$ 1.500, um prejuízo que o senhor não tava preparado pra assumir nesse momento, né? Boa tarde pra você, Adeval. Boa tarde, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui sendo entrevistado por esse motivo. E eu quero mais também agradecer o Eloai, que a gente assiste ele, uma pessoa muito idônea, né, desse lado aí. Não, é muito triste quando a gente, né, não tá esperando o acontecimento dessas coisas e vem acontecer. Parece que dá um problema na gente, assim, que a gente não esperava, entendeu? Eu não desejo isso pra ninguém. Não é nem questão pelo dinheiro, pelo prejuízo, é pela consciência da pessoa. Porque eu já encontrei muitas coisas e devolvi pras pessoas. Inclusive, eu tava no ponto de coletivo, eu achei uma carteira com todos os documentos, deixei pra menina, ela foi tomar providência pra entregar pro dono. Que não é meu, não é meu, eu não posso se habitar daquilo que não é meu. Nem todo mundo tem essa consciência do senhor, né? Me conta como é que foi tudo. Você foi lá pagar a conta e aí você tava com o telefone no bolso e teve que atender um telefonema, como é que foi? Foi, eu tava com o meu telefone no bolso, já tava sendo atendido no caixa lá, eu tava com o meu telefone no bolso. Aí minha esposa ia passando no outro lado da rua, me ligou, o telefone tocou, aí eu tirei o telefone pra atendê-lo. Aí quando eu atendi, ela mandou que eu saísse fora pra ver quem era. Aí foi minha esposa. Aí eu retornei pro caixa, aí pra pagar, a minha conta lá, eu coloquei o celular em cima do balcão. E na hora que eu fui realizar o meu problema lá, eu saí e esqueci o telefone. Assim que eu lembrei de ligar pra minha esposa pra gente ir junto pra casa, eu já não encontrei, voltei e já mais não tava. Aí a senhora lá do caixa, foi muito idônea, me emprestou o celular dela pra que eu pudesse ligar no meu. Aí eu liguei, mas chamou, chamou e não atendeu. Eu liguei umas cinco vezes e não atendeu. Aí ontem, eu voltei lá na caixa loteca, a senhora lá me passou a imagem, a filmagem lá. Aí eu vi quem era a pessoa, mas eu não tenho conhecimento dele, entendeu? Nem tanto pelo celular, é pela consciência da pessoa. Oportunista, né? Porque ele viu ali o momento, ao invés de devolver o telefone pro senhor, fez, foi pegar de volta. E aí, Lóris, ele já teve que comprar outro, porque a gente sem telefone ainda não pode ficar incomunicável. Já teve que comprar outro, inclusive o senhor fez seguro, anti-roubo, para furto e roubo. Esse agora, graças a Deus, eu fiz o anti-fúrto e anti-roubo, anti-quebrar, tudo, qualquer coisa, né? Já tô seguro agora, se Deus quiser vai dar tudo certinho. Mas eu já... O sentimento é ruim. O sentimento é ruim. A gente parece uma coisa que a gente nunca esquece, nem que parece que a gente nunca vai esquecer. Eu vejo todos os dias acontecendo essas coisas e eu fico assim, perda a vida, porque a consciência da pessoa, ela tem que ser uma consciência segura. Porque aquilo que não é meu, não é meu, né? E aquilo que eu não quero pra mim, eu não quero pra ninguém também. Agradeço muito pela sua participação aqui com a gente, né? Pois é, o senhor tem essa consciência, né? Essa consciência de cidadão de bem. Mas a gente percebe nas imagens que esse homem aproveitou essa oportunidade pra levar o telefone que ainda não foi localizado, viu, Lóris? Ele fez, inclusive, o boletim de ocorrência, vai entregar essas imagens que ele teve acesso ontem pra polícia também tentar identificar quem é esse homem, inclusive pedir pra atendente ali se ela tem alguma ficha desse rapaz, né? Consegue identificar esse rapaz aí que aparece logo em seguida do seu adeval nesse caixa. Volto com você. E é fácil investigar, né? Que vai que ele tava pagando alguma conta, né, Camila? Chegou aí, ou pega a câmera, naquele horário, quem tava pagando conta ali? O boleto de quem, né? Porque tudo tem hora, na hora que você vai pagar uma conta num banco, numa casa lotérica. É fácil chegar até esse criminoso. Que coisa feia. Obrigado, Camila. Tomara que ele consiga localizar esse aparelho. E hoje em dia, o celular é a vida da pessoa. Não é só pra você falar ou mandar mensagem, não. A pessoa deixa ali banco, senha, fotos de família, momentos importantes da vida de todo mundo. Ou seja, o celular é muito mais que um aparelho pra você falar. É verdade.